Olá, meus queridos e minhas queridas! Aqui é o professor Gustavo Henrique com mais uma aula de filosofia. Nessa nossa aula, vamos começar a trabalhar as ideias do Maquiavel, mas, inicialmente, vamos conversar e explicar sobre os acontecimentos históricos pautados naquele período que ele viveu e também quais foram as mudanças do cenário econômico, político e social daquele período e nas regiões ali da Europa, que acabaram influenciando também aqueles contextos da filosofia dele e até na obra que ele escreveu, O Príncipe, relacionado às questões políticas. Certo? Então, sem mais delongas, na nossa aula hoje, vamos começar a trabalhar, inicialmente, aqui sobre o Renascimento. O Renascimento vem a... o próprio nome vem com aquela ideia de que é nascer novamente. Por quê? Naquele período estava-se buscando um resgate cultural, intelectual e filosófico do que era trabalhado ali na Antiguidade Clássica, na Grécia Antiga, na Roma Antiga também. Por quê? Foi em uns períodos que esses pensadores acreditavam que teve maior desenvolvimento em várias áreas, desde a ciência, da filosofia e da arte. Então, eles pretendem resgatar esses conhecimentos e até mesmo ampliá-los. E também vemos que o Renascimento, ele traz essa renovação intelectual, tem na Europa como um todo e vamos ter uma mudança econômica, que vamos sair do sistema feudalista e entrar para um sistema capitalista. Aqui nesse período histórico, a economia, ela vai trazer essa mudança que vai também criar uma nova estruturação da sociedade. Como assim, professor? Lá no período do feudalismo, a gente tinha os reis, os nobres e o clero. Está vendo a estrutura da hierarquia social? E abaixo, o servo. O servo, ele poderia subir até um determinado grau ali dessa hierarquia, mas ele precisava ser indicado ou ele precisava entrar num sistema de religiosidade. Esse servo, ele deveria ir para a igreja. Só que aí limitava até onde era a barreira dele, por conta da condição econômica. E outra, vemos que nesse período também não tinha essa troca de dinheiro para uma mercadoria. Quando entra um sistema ali capitalista, que vai vir fortemente quebrando as ideias do feudalismo, vamos ter desenvolvimentos mercantilistas, as navegações, as compras e trocas de produtos, as vendas dessas mercadorias em outros povos, outras localidades, e a obtenção de materiais ou matéria-prima em outra região, com outra população, e assim levando para determinados locais ali da Europa. E por aí vai indo. Vamos ver também processos de colonização. Retornando aqui então para o nosso slide, vemos que vamos ter essa questão mercante da história europeia, que vai até influenciar futuramente a economia do Brasil, quando o Brasil for colonizado bem mais para frente. Vamos ver que esse renascimento, ele vai acontecer entre o século XIV ao século XVI. E o renascimento, ele não vai trazer só essas mudanças na economia ou no desenvolvimento organizacional da sociedade, mas também em questões das artes, das ciências, vai ter uma mudança de forma geral em toda a população, em toda a sociedade. Vamos ter também a organização e desenvolvimento de taxas ali intercambiárias, ou de taxas que vão ser cobradas por mercadorias de outros países entrar naquele país, ou num país específico, já que esse produto era considerado um produto estrangeiro. Aí temos já uma ideia de protecionismo econômico e fiscal. Está vendo como a cidade, para ela se desenvolver, ela tem que pensar também, não só na sua questão estrutural, mas na sua questão econômica e na sua questão política. E já era o que estava acontecendo aqui. Nesse período do renascimento, vamos ter os burgos, que são como cidadezinhas ou cidadelas, que eles têm o sistema de segurança deles ali, mas também se localiza um sistema de compra e venda. Então, uma das principais características que vamos ter nesse período do renascimento é as ideias de humanismo. Esse humanismo aqui é diferente do que entendemos hoje, não é um humanismo de humanitário, mas é um humanismo voltado para que o ser humano é o centro do desenvolvimento do conhecimento, que vai resultar no antropocentrismo, ou seja, o homem é o centro. Todos os estudos devem trazer uma valorização, uma busca de conhecimento melhor do ser humano. Temos até o Homem Vitruviano, que é essa obra de arte do Leonardo da Vinci, de 1492, que busca detalhar anatomicamente o corpo humano, visto que essas obras de arte, esses desenhos e até mesmo pinturas dos corpos humanos aqui, está voltado mais para a realidade, buscando assim trazer um desenvolvimento do conhecimento anatômico, fisiológico, do ser humano em si. Então, esse período renascentista vai trazer também mudanças nas áreas da medicina, por exemplo. E quando estamos estudando aí também essas ideias de humanismo, tem a questão do desenvolvimento da literatura, das palavras escritas, e também questões relacionadas à matemática, música, entre outras. E outra, nesse período, vemos que essas obras de arte, elas vão ter uma certa perseguição, por conta dela trabalhar até mesmo questões do nu do corpo humano, de especificar como era o corpo humano, algo que era mal visto pela igreja naquele período. A Itália, ela considerava-se separada, como vocês podem ver os mapas aí, cada cidade era como se fosse um sistema da Grécia Antigo, são cidades-estados. Havia muitas guerras internas entre elas, elas guerreavam entre si pelo poderio, ou até mesmo por uma tentativa de expansão territorial. Porém, o próprio Maquiavel vai questionar esse tipo de problema, ele vai falar, pô, essas guerras internas e essas divisões deixam o país fraco, fraco a invasões, fraco a problemas de competição no mercado econômico, fraco na questão de criar-se uma constituição, uma legislação, para se impor uma ética, uma moral nos indivíduos. Então, como a gente está tendo muito dessas brigas internas, não existe essa unificação do Estado, não existe a conscientização dos indivíduos que vivem lá, para ter uma questão de patriotismo, sou pertencente a uma nação. Então, o Maquiavel, nas suas primeiras análises, ele faz essa observação e essa reclamação, tanto que ele defende a unificação dessas cidades-Estados para criar um país, e assim colocar uma nação voltada para um fortalecimento, não só econômico, mas também um fortalecimento militar. Aí a gente vê que nesse período do pensamento racional e científico, o Maquiavel está trazendo análises políticas. E aqui também, nesse período, a Itália, ela vai ser uma das pioneiras em lutar contra as ideias de dogmatismo e religiosidade, para trazer uma ascensão num pensamento mais científico, mais liberal também para as artes, e que vem a trazer até mesmo patrocínio. Tanto que temos os Micenatos, Micenatos que vem da palavra Micenas. Micenas eram uns burgueses, que tinham uma condição financeira, e patrocinavam algum artista. O sucesso desse artista, seja na pintura, na literatura ou em outras áreas, ia fazer com que esse Micenas, ele tivesse um status perante a sociedade. É como se fosse o marketing hoje. Quando você tira foto perto de um artista, nossa, estou nessa festa aqui, tem um artista aqui do meu lado, uma pessoa famosa. Você está fazendo um marketing seu, utilizando a figura, a imagem dessa pessoa, ou até mesmo a influência que ela tem na sociedade. Era mais ou menos isso que os burgueses estavam fazendo. Eles patrocinavam os artistas, obras de artes, entre outras coisas, e no final isso trazia um valor para eles perante a sociedade. Pô, aquele cara lá, ele é muito rico, aquela pessoa é muito poderosa. Ali, se não fosse aquele fulano ali, Beltrano não tinha conseguido esse sucesso. Então a gente vê muito disso, certo? Voltando às ideias, então vamos ver que isso vai ser muito influente e divulgado ali na Itália como um todo. E depois essas práticas vão ir para outras regiões da Europa em si, tá? Então, as origens do Renascimento, a gente sabe que ela é muito complexa, porque vão ser muitos acontecimentos, não só na Itália, mas também em Paris, na Inglaterra em si. E esses acontecimentos, eles vão modificando e influenciando esse período histórico. Então são várias transformações que vão ocorrer durante esse período histórico. Um exemplo aqui, temos a figura de um burguês. Reparem também nos padrões de vestimenta deles, que era uma questão de influência, de moda também. Então esse vestimenta, essa vestimenta, essa roupagem dos burgueses, acabavam trazendo uma questão de moda ou de influência de guarda-roupa, digamos assim, do que você deve ter na sua casa, do que você deve vestir para eventos. Podemos comparar também atualmente na nossa realidade. No nosso período histórico, temos as influências digitais, as socialites, temos determinadas roupas que artistas ou atrizes vestem e elas acabam dizendo a marca ou de onde comprou, aonde comprou. E isso gera também o quê? Uma tentativa de influenciar você, consumidor, a comprar, a utilizar aquele padrão de vestimenta ou a tentar imitar aquele estilo de roupa de quem você se considera fã ou de quem você é um seguidor. Certo? Voltando aqui, então, vemos que nessas cidades de Milão, Siena, Pisa, Veneza, elas tinham os governos conservadores, também tínhamos um sistema de ascensão ali que estava tendo a classe média, essa classe média que eram os burgueses, que eles estavam voltados para o comércio, para trabalhos liberais, as guildas, principalmente voltadas às guildas de navegação, sindicatos, e também havia servos que fugiam de determinados feudos ou escravos que acabavam sendo libertos ou fugiam de determinadas regiões e buscavam nos burgos uma forma de trabalho assalariado. Aqui a gente vai ver que vai trazer a primeira ideia de uma especialização numa área ou num segmento. Lembrando, essa especialização não é numa etapa de trabalho, é em todo o trabalho. Por exemplo, se eu sou marceneiro, eu vou saber fazer tudo ali, tudo, tudo, até mesmo construir uma casa, levantar um teto, etc. Então, nesse período, quando se tinha uma profissão, havia um mestre da profissão que ele acabava contratando outras pessoas que iam ser os seus discípulos. Esse mestre, ele era responsável por estar estabelecendo um preço do mercado com outras pessoas que faziam o mesmo serviço, porque assim tinha um equilíbrio na concorrência, por estar ensinando os aprendizes e também assim ele selecionava quais aprendizes poderiam estar melhor na área e passar para um novo método de ensino ou para ir para uma fabricação de uma peça mais elaborada. Certo? Então, a burguesia aqui, ela é empoderada principalmente pelos empresários de lã, já que a roupa, lembra da moda? A roupa aqui, ela acaba sendo de grande destaque e outro mencionamento que podemos fazer são nas tinturas feitas para essa roupa. As roupas que tinham tintas mais vermelhas acabavam sendo consideradas mais caras e as cores dessas roupas também traziam significados nas obras de arte. Vamos ter também, nesse período, o início dos primeiros bancos, porque ali como a gente está tendo esse processo de ampliação do desenvolvimento mercantil, vamos ter as navegações. Nessas navegações vão ter pessoas que vão pegar dinheiro de outros países. nisso, eles precisam fazer a troca da moeda para ser algo que é uma moeda recorrente de onde ele está, ou até mesmo guardar algum dinheiro com medo de ser roubado em um país estrangeiro. E aqui a gente tem essas primeiras ideias da formação dos bancos, o que vai trazer esse desenvolvimento de economia. E também vamos ver que nesses burgos, eles vão ser responsáveis pelo renascimento urbano. Esse renascimento urbano vai ser literalmente como está sendo demonstrado aqui nessa imagem. Vamos ter essas feiras, onde várias pessoas vão se reunir, tanto para vender verdura, legumes, etc., como joias, como especiarias, que são produtos vindos de outras regiões. E por aí vai indo, até mesmo venda de animais. Mas reparem que não há uma forma de saneamento básico, o que transforma essas regiões em algo facilmente de quem vive lá, pegar alguma forma de doença. Mas o mais importante é que essa é a primeira forma que temos de um mercado ou de um desenvolvimento de comércio. E isso se traz essa característica de renascimento urbano. Repare também que nessa imagem vemos as construções de casas em torno. Aqui é um desenvolvimento de uma pequena cidade ou de uma cidadela em si. E próximo a essa cidade ou essa cidadela, os burgos, existiam os vilarejos. Então, muitos criadores ali, seja da área da agricultura, entre outras, vinham com as suas produções para vender também nesse local. Então, o burgo, ele vai ser uma das formas de ampliação das rotas comerciais. E ele vai também trazer essa intensificação na venda, na compra, na venda, na troca de materiais, de produtos, em tentar conseguir uma matéria-prima para depois refazê-la. E esses burgueses e os burgos também vão trazer o desenvolvimento da imprensa. Por quê? Lembra que eu falei do patrocínio? Tem o que patrocinar também até esses desenvolvimentos dos cientistas. Quem tinha um dinheiro ou eram os principais motivadores para o desenvolvimento dessas novas tecnologias? Quem era burguês? Porque ele tinha essa condição financeira para fazer isso. Então, temos até esse quadro aqui que representa o surgimento da imprensa. Outra coisa que devemos destacar. No período medieval, quem tinha mais acesso a livros e a educação eram as pessoas que serviam à igreja, os padres, os monges, entre outros, ou pessoas de alto grau naquela hierarquia. Por exemplo, o rei ou alguns membros da nobreza que tinham mais acesso a essa educação e pagavam por ela. Não era um sistema gratuito de ensino. Quando chegamos nos nobres, como eles têm essa condição financeira, eles vão começar também a ter essa possibilidade de alfabetização. E nisso vamos ter também essa influência no qual a imprensa vai começar a produzir esses livros, que não eram baratos, para que essa população que tem a condição comece a ter mais acessível. O livro agora não fica igual no estilo sistema medieval. preso dentro de uma igreja ou sendo muito rotulado o que pode ser de acesso da população ou não pela igreja. Já tinha mais essa liberdade na publicação. Então, vemos que na época, entre o século XIV e o século XVI, esses vários acontecimentos estão modificando as estruturas da sociedade, da cultura, das artes, ciências e também da política e até mesmo a relação dos indivíduos com a religião. Tanto que vamos começar a ver ideias de representatividade política e da ideia também de que o Estado deve ser laico, que deve existir uma divisão, uma separação entre a igreja e o Estado e o dever político e por aí vai. Então, esse cenário, ele vai ser marcado por esses desenvolvimentos políticos e econômicos que vai originar o capitalismo e esse capitalismo trazendo mais ascensão econômica e política para essa sociedade burguesa que vai assim assumir uma liderança nessas mudanças, nessas revoluções voltadas para o cenário político. Para quem é o representante, quais interesses devem ser debatidos, quais mudanças devem acontecer. Então, vamos sair da figura de um rei para uma figura de um representante político da criação do Estado e esse representante ele vai estar muito associado com os interesses dessa burguesia. Aqui temos esse período então de transição da Idade Média para a Idade Moderna e assim vamos começar a surgir esses pequenos modelos de cidades que são os burgos no qual vão ter essa circulação de pessoas como vimos na imagem anterior voltadas com esse sonho com essa possibilidade de prosperidade principalmente econômica. Na imagem que vocês podem ver aqui temos um burgo formado embaixo de um castelo então o rei ele está no local mais alto ali e os burgos em torno e reparem que tem muros sistemas de proteções próximos também tá mas aqui olha fica mais fácil a passagem das pessoas o desenvolvimento do comércio montar uma tenda e por aí vai indo já que é próximo da entrada principal ou da saída principal daquela cidade e os burgos eles se encontravam como eu falei para vocês próximo dos vilarejos porque assim possibilitava também que os camponeses pudessem adquirir os materiais ou os objetos necessários para o seu serviço ou até mesmo consertá-los ficava fácil também para que assim um médico ou alguém voltado para algum cargo que era de interesse ali daquele público fosse mais acessível mais próximo a eles então até o deslocamento era mais fácil dessas pessoas por isso que vemos que os burgos eles acabam sendo pontos de encontro desses mercadores e também de quem queria ofertar algum tipo de serviço tá nesse período vamos ver que vai trazer um desenvolvimento do pensamento voltado para uma lógica financeira vai começar a surgir a ideia de poupança ali que precisamos preservar um dinheiro de ter saldos bancários positivos e esse dinheiro até mesmo para como se fosse um fundo emergencial tá vendo como muito dessas ideias até hoje são presentes na nossa economia inclusive a ideia de investimento então lembra as ideias que falei para vocês de patrocínio de um artista de fazer aquele dinheiro circular o mercado econômico hoje ele abraça muito dessas ideias então desse desenvolvimento da burguesia desse desenvolvimento desse período do renascimento muitas dessas ideias até hoje movimentam ou influenciam o nosso sistema de interagir um exemplo delas é o nosso sistema de economia é o nosso sistema de compra e venda então com o passar dos anos ele só foi se aperfeiçoando hoje por exemplo eu posso pensar numa forma de poupança em que eu vou aplicar o meu dinheiro seja no CDB CDBI ou no investimento no tesouro direto porque eu sei que vai ter um juros ali positivo e que vai estar aumentando o meu ganho ao invés de eu deixar aquele dinheiro parado num banco numa poupança em si então tá vendo como essa ideia desse período ela evoluiu para agora a ponto de trazer novas possibilidades de investimento essas possibilidades de investimento me garantindo uma poupança no qual eu vou ter uma rentabilidade seja ela de curta a longo prazo ambas elas vão envolver uma quantidade de risco maior ou menor quando eu conseguir o saldo positivo ou retirar o saldo positivo desse meu investimento eu vou poder aplicar também ele em uma outra área em um outro comércio ou numa compra e numa venda de alguma coisa que me traga maior rentabilidade viu só como temos muito dessas influências hoje voltando então temos essa influência econômica e cultural do nosso período e como vamos analisar as cidades daquele período do renascimento as cidades no estilo italianas eram vistos como as cidades ideais reparem na imagem aqui como existem várias formas de se conectar ou adentrar nessa cidade temos essas três passagens nessas três passagens temos um sistema de construção circular da cidade e outra tentam se construir as residências os prédios governamentais ou até mesmo o centro comercial numa forma geométrica que venha a possibilitar um reconhecimento do local que eu estou do espaço venha a possibilitar também um maior aproveitamento desse espaço geográfico e até mesmo a circulação ali das pessoas então temos arquitetos e urbanistas que desse período que priorizavam a lógica dos projetos sempre focalizando aqui os valores humanos o que? nas capacidades urbanas nas ondas de revolução culturais o que poderia ser modificado principalmente nesses cenários aqui de comércio outra como temos várias formas de entrada e saída também temos formas já pensadas para escoação de mercadorias como esse produto vai chegar logo ou de forma mais rápida numa outra cidade numa outra região ou ir para um navio que de lá navegar dos mares então tem essa preocupação em organizar essa cidade em construí-la não só para as pessoas morarem mas também que essas construções de casas de prédios etc facilitem a migração das pessoas de um local para o outro e facilitem também essa escoação a saída e entrada de objetos matéria-prima mercadorias e por aí vai indo e isso também vai possibilitar o policiamento o sistema de segurança lá certo? a partir disso temos que essas cidades do renascimento consideradas ideais elas utilizavam muitos utilizavam determinadas pedras nas suas construções semelhantes como essa dessas casas aqui e desse local já que essas pedras elas conseguiam se encaixar facilmente conseguiam também fazer a construção de bancos tinha essa ideia de local ali da civilização porém se pecava nesse estilo arquitetônico é que eles não tinham muita preocupação da região com o meio ambiente ou com o ambiente natural ali em torno tá porém eles consideravam esses aspectos sociais de transporte como eu falei anteriormente temos aqui um mapa havia já essa preocupação organizacional vemos que nesse mapa tem um detalhamento de localidades voltadas para hospitalidade shoppings restaurantes entre outras coisas de comércios utilidades questões de espaços religiosos ou municipais então cada um deles relatando sendo relatado por uma cor recorrente e aqui nessa localidade outra repare como temos as avenidas ou os locais no qual as pessoas passam variando de tamanho pela quantidade da movimentação da população ali porém eles sempre tem essa tendência de um espaço geométrico mais organizado e um aproveitamento também do terreno nessa estrutura geométrica aqui temos uma foto de uma cidade renascentista a anterior eu mostrei o desenho para vocês ela aqui na foto como de fato porém eu quero que vocês observem que na teoria tudo é muito bonito mas a maioria dessas cidades planejadas na prática elas acabavam por ignorar as referências geográficas ou havia determinadas restrições como rios montanhas e vales então inicialmente eles não tinham tanto essa preocupação de estudar o ambiente geográfico aí eles planejavam porém na hora de colocar em prática ou de fazer os projetos encontrava-se ali problemas e dessas referências de planejamento e estudo geográfico até hoje nós temos elas temos referências de muitas obras como por exemplo essa simetria encontrada em Curitiba que é o cruzamento das ruas Enano e Santiago de Oliveira reparem as construções dos prédios o espaço ali do local onde os carros passam e até mesmo os espaços voltados para que as pessoas fiquem e se organizem por exemplo as praças ali então o Maquiavel ele viveu nesse cenário principalmente nessas transformações lá em Florença o Maquiavel ele vai ter muita importância nas questões políticas ele vai ser considerado um dos primeiros cientistas políticos e também cientista social porque ele vai fazer uma grande divisão ali na filosofia e num comportamento voltado para uma filosofia ética e moral no cenário político ele não vai dizer como deveria ser ou qual era o ideal ele vai relatar como realmente acontece tanto que ele vai trazer exemplos históricos e ele vai até desmistificar muitas das ideias religiosas que os indivíduos tinham a população comum sobre o comportamento de um político ou sobre a pessoa dentro de um cargo político Maquiavel vai dizer olha não existe tudo aquilo bonitinho ninguém é honesto 100% ninguém segue os mandamentos ali o que ocorre é que existe uma aparência e um jogo por trás dos bastidores e é justamente nisso que o Maquiavel vai trazer essa diferença e como eu falei para vocês no início a Itália naquele período ela encontrava-se muito dividida fragmentada e com lutas internas entre si e o Maquiavel ele vai ser um dos primeiros a falar precisamos criar um estado unificado por conta que essas lutas internas acabam enfraquecendo permitindo que assim a gente não tenha um grande desenvolvimento econômico e permitindo também que sejamos alvos de invasores por exemplo vamos trazer para a nossa atualidade quando temos cenários políticos que começam a ter algum problema alguma desavença ou até mesmo muitas reportagens referentes a erros seja em algum programa político em alguma ação política ela pode estar afetando vai afetar o desenvolvimento econômico daquela sociedade se esse político ele está reclamando ou brigando com algum representante econômico ou com alguma instituição econômica ali que é responsável pelo sistema do estado vai trazer algum impacto na bolsa de valores e isso é no mundo inteiro então o Maquiavel ele já estava tendo essa visão voltando aqui para o nosso slide vamos ver que havia briga de duas famílias a principal ali a família Médici a família Médici quando ela retornar ao poder em 1512 ela vai acabar vendo o Maquiavel como um problema vai retirá-lo do sistema político e exilá-lo nesse exílio o Maquiavel vai escrever a obra O Píncipe na qual ele vai estar fazendo uma forma de denúncia da lógica e artimanhas existentes no sistema de poder político e como o mesmo acontecia lá na prática então a função da política segundo as ideias de Maquiavel é de regular os conflitos existentes entre os poderosos só que é o seguinte esse esse príncipe que está regulando quem está nesse cargo ele não está interessado em fazer o que é bom para o povo ele está interessado em se manter no poder então a manutenção do poder é voltada em eu vou me manter nesse cargo ou desse cargo eu vou conseguir um cargo melhor ele não está preocupado no bem comum mas sim em como utilizar aquela ferramenta institucional em como utilizar aquele poder político para se manter no poder por isso que a obra do Maquiavel ele fala que as tomadas de decisões do príncipe devem ser desvinculadas de qualquer ideia moral de qualquer questão ali que o possa aprender então eu vou fazer o que é necessário visando aquele resultado simples nas próximas aulas vamos estar desenvolvendo mais debates e mais ideias do Maquiavel nas nossas aulas terminamos por aqui tchau tchau até a próxima tchau